Camila, muito bom dia! Bom dia pra você, Aloares, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Agora há pouco a gente entrou em contato com o Major Granja, que é o comandante de operações especiais da Polícia Militar. Ele está aqui desde o primeiro dia de buscas e ele nos informou que são seis viaturas que estão desde a madrugada, desde as duas horas da manhã, fazendo patrulhamento na região, nessa chácara, onde foi registrado então esse tiroteio que foi por volta das duas horas da manhã, como você bem disse aí, próximo ao Lago Corumbá, próximo também ao Rio Corumbá, pra gente ter acesso a essa chácara, a gente passa pela GO 474 e a gente teve as informações então do Major Granja de que essa GO inclusive foi bloqueada justamente pra que os policiais possam ter mais liberdade pra trabalhar nessa região. Então a gente tem a informação de que neste momento seis viaturas fazem o patrulhamento ali pra tentar localizar, descobrir se de fato esse tiroteio aí envolveu o Anderson, Mota Protássio, de 21 anos, que tem sido procurado aí pela polícia desde o último domingo, né, depois de assassinar a própria esposa grávida, a enteada e também um fazendeiro de 73 anos. Diferente dessa movimentação na zona rural, Loares, aqui no QG da Polícia Militar, que foi montado um terceiro batalhão da Polícia Militar aqui em Abadiane, a gente tá na cidade mesmo, aqui a movimentação foi bastante tranquila. Durante toda essa manhã a gente vê algumas viaturas aqui na porta, né, mas a movimentação é bem tranquila. Esses policiais, eles saem assim que eles recebem alguma denúncia, né, a própria Polícia Militar disponibilizou um número especial pra receber essas denúncias que chegam, né, os moradores que mandam essas denúncias, até pelo 197 também, que eu disse que é denúncia da Polícia Civil, mas muita gente, muitos moradores vêm até aqui pessoalmente, hoje inclusive a nossa equipe acompanhou uma moradora que chegou aqui desesperada, dizendo que viu um homem com as mesmas características de o Anderson Mota Protássio, e imediatamente essa viatura saiu em direção ao aterro sanitário aqui de Abadiane, mas essa informação não se confirmou. Todas as pessoas que chegam aqui, a gente até acompanhou algumas também, pra fazer algum tipo de denúncia, Olá, Loares, os policiais perguntam, ah, você identificou alguma característica diferente nesse homem que parece ser suspeito? Como, por exemplo, tatuagens. É que o Anderson tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo, inclusive uma que parece uma espécie de flor na mão direita. Então a polícia recomenda pra essas pessoas, claro, mantendo aí a segurança desse possível suspeito, mas que se possível traga mais detalhes, porque são muitas denúncias que chegam aqui a todo momento. Então a gente continua acompanhando toda essa movimentação. A polícia hoje não revelou qual é o efetivo que está trabalhando, a gente percebe que diferente da cobertura que a gente fez, né, com o caso Lázaro Barbosa em maio e junho, a polícia está mais silenciosa, ela não está mais divulgando como é que está sendo esse trabalho, porque ele está, de uma forma mais estratégica, concentrado na inteligência. Então o efetivo que a gente tem, né, ontem foi passado que eram 50 homens trabalhando tanto na zona rural, conversando com os fazendeiros, fazendo esse patrulhamento, quanto dentro da cidade também, não só Abadiânia, mas também Alexânia, né, pra onde ele teria fugido, e também a Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram no último domingo. Viu, Olores? A gente continua acompanhando tudo por aqui, toda essa movimentação, aqui no QG que foi montado pra polícia militar. A Camila Rodrigues acompanhando aí nessa unidade da polícia militar, nesse momento, policiais do batalhão rural estão percorrendo a região, buscando pistas.